Devido a baixa procura que nós tivemos no nosso primeiro recadastramento, que encerrou no dia 5 de novembro, nós resolvemos prorrogar o prazo do recadastramento 2021. Ou seja, aqueles taxistas que não fizeram o recadastramento no primeiro prazo dado pela CMTU, poderão ter até o dia 7 de dezembro para se recadastrar. Então, esses taxistas deverão procurar a CMTU, até mesmo o sindicato da categoria, para evidenciar os documentos pertinentes ao recadastramento 2021. As taxas que nós cobramos para aquelas pessoas que estão aptas perante o recadastramento, seja no primeiro prazo, seja no segundo prazo, são quatro taxas nesse momento. Taxa de liberação para trafegar, taxa de ocupação de solo, taxa de vistoria e taxa de emissão de carteira de condutor, totalizando aí R$ 395,73. Aquelas pessoas que não protocolizarem a documentação dentro do prazo do recadastramento, que vai até o dia 7 de dezembro, estão passíveis a multas da nossa lei do taxa, na lei 10-969, no valor de R$ 293,47. E também estão passíveis a abertura de processo administrativo para cassação da autorização. No primeiro prazo, no segundo prazo até então, 259 dos 372 autorizatários procuraram a CMTU até o momento. Então, aqueles que não procuraram ainda, podem nos ligar ou viram até a CMTU protocolizar a documentação. E aí eles nos ligam no telefone 3379-7973 ou 3379-7966 para que nós fornecemos a lista de documentação pertinente ao recadastramento anual.